Páscoa salgada. Preço dos ovos de chocolate sobe 12% nos supermercados gaúchos. Município de Gramado fica em terceiro lugar no ranking dos principais destinos turísticos do Brasil. Ao vivo em nosso estúdio, o secretário adjunto da Fazenda fala sobre acordo fechado em Brasília que possibilita a renegociação da dívida dos estados com a União. Pacientes vítimas de câncer de pele ganham plástica corretiva em mutirão de cirurgias na capital. Animais de estimação poderão tirar passaporte que substitui certificado veterinário em viagens internacionais. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. As comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos do Senado aprovaram hoje o projeto que altera o índice de correção das dívidas dos estados com a União. O acordo fechado com a presença de parlamentares e chefes do Executivo, incluindo o governador Tarso Genro, abre caminho para a aprovação do texto no plenário da Casa. A iniciativa deve reduzir em cerca de 15 bilhões de reais o estoque da dívida do Rio Grande do Sul até 2028. Com isso, o governo terá mais fôlego para contrair empréstimos e realizar investimentos necessários para o desenvolvimento do Estado. Para falar sobre o assunto, está aqui no estúdio conosco o secretário adjunto da Fazenda, André Paiva. Boa noite, secretário. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal da TVE. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. Bom, secretário, o senhor pode explicar para a gente como é que vai ocorrer, ou então como é que ocorrerá, essa alteração no indexador da dívida, passando do IGPDI para o IPCA e essa consequente baixa dos juros? Bom, primeiro é importante realçar que nós temos o que celebrar. Trata-se de um projeto que foi encaminhado para o Congresso Nacional em janeiro de 2013, e agora nós estamos, vamos dizer assim, na etapa final para aprovação em definitivo, o que vai permitir a renegociação da dívida. Foi aprovado na comissão, o governo trabalhou intensamente para isso, o próprio governador Tarso esteve lá junto com o secretário Odir, junto à comissão e com mais secretários e governadores, e conseguimos, com o acordo do governo federal, aprovar esse projeto nas comissões do Senado, que vai permitir que ele vá agora para o plenário. O que ficou definido é que o governo federal vai administrar agora o melhor momento para fazer a aprovação desse projeto, que vai permitir aí que o contrato seja revisto e que os encargos da dívida do Estado do Rio Grande do Sul caiam. Só para nós entendermos melhor, o que diminui com essa medida não é a dívida do Estado, e sim os juros. Exatamente, o que nós temos é uma alteração da correção monetária, que antes é feita pelo IGPDI e agora passará a ser feita pelo IPCA. E também os juros. Os juros, no caso do contrato do Rio Grande do Sul com a União, é de 6%. Esse juros cai para 4%. Com essa redução dos encargos, a gente põe em perspectiva de pagamento a nossa dívida. Hoje, nós tendemos a chegar lá no final do contrato, devendo quase o mesmo que devemos hoje. Ou seja, vamos pagando, pagando e a dívida não muda de patamar. Com essa renegociação, ela põe a nossa dívida em perspectiva de pagamento até o final do contrato e com talvez um pequeno saldo para renegociar conforme oscilar a taxa de juros. Porque além de mudar esses dois indexadores, a correção monetária e os juros, ainda fica com um teto na Selic. Ou seja, se nós trabalharmos com uma Selic baixa no futuro, que é sempre o que o país almeja, trabalhar com juros em patamar baixo, isso põe a dívida ainda num curso melhor de pagamento. Secretário, quando é que poderia entrar em vigor essa mudança do indexador da dívida? Bom, agora a data de aprovação, ela vai demarcar só a renegociação do contrato, porque os efeitos dela já estão garantidos a janeiro de 2013, que foi a data de apresentação do projeto. Essa data já está lá no projeto de lei, portanto, quando ele for aprovado agora, a data de aprovação já não é mais tão significativa, porque como ele vai apanhar efeitos desde janeiro de 2013, isso já nos dá os efeitos que o Rio Grande do Sul precisa. E com a diminuição, então, da dívida, o governo vai poder contrair novos empréstimos para, então, investir no desenvolvimento do Estado? São dois, justamente, os aspectos positivos dessa redução dos encargos. Um é que torna a dívida pagável e outro que permite que o Estado do Rio Grande do Sul, ao invés da dívida aumentar inercialmente, automaticamente, pelos juros altos, esse espaço da dívida que já ia crescer pela incidência dos encargos, ele passa a ser um espaço agora que o Rio Grande do Sul pode usar para investimentos. Ou seja, a gente contrai novas operações de crédito, que já ocuparia um lugar que já ia ser ocupado da dívida pelos encargos, a gente, ao invés de pagar encargos mais altos, nós temos condições de ter recursos para o Estado em operações de crédito e isso permite fazer investimentos que são tão caros ao Rio Grande do Sul, tão importantes para que o Rio Grande do Sul crie uma situação boa para o crescimento e para o desenvolvimento econômico social, que, ao fim e ao cabo, é o que todos nós almejamos. Tá certo. André Paiva, secretário adjunto da Fazenda do Estado, obrigada pela presença aqui no Jornal da TVE. Eu é que agradeço, muito obrigado. Boa noite. O consumidor que ainda não comprou os presentes de Páscoa deste ano deve fazer uma boa pesquisa em busca dos melhores valores para compensar o aumento no preço dos ovos de chocolate. Na Páscoa, não dá para ficar sem o ovo de chocolate, mas para levá-lo para casa, o consumidor está pagando mais caro em relação ao ano passado. Uma pesquisa da Associação Gaúcha de Supermercados revela um aumento médio de 12% do produto. Os supermercados estavam imaginando, vamos dizer, uma inflação de 6% a 7%, que os ovos subiriam em torno deste percentual. Mas a indústria alega de que o cacau no mercado internacional subiu muito, os seus preços são baseados na cotação do dólar, e o dólar está em alta, então isso aí efetivamente criou uma necessidade de um aumento maior neste produto. Segundo a Associação Gaúcha de Supermercados, o ovo de Páscoa, acima de 500 gramas, está 13% mais caro. Custa em torno de R$ 60,00 neste supermercado aqui no bairro Menino Deus. Alguma coisa já comprei, caixas de bombons já comprei, mas os ovos, os maiores, vou deixar para depois. Por que a senhora vai esperar? Para ver se baixa um pouquinho o preço. Outros itens, como bombons, tiveram aumento de quase 9%, mas tem consumidora que especula e não vai deixar de comprar o tradicional ovo de Páscoa. Eu vou fazer outra compra, depois eu volto para levar. Não pode faltar o ovo de chocolate? Ah, não pode faltar. Tem que estar para os meus netos, bisnetos, tentar o ovo de chocolate, da Páscoa. E falando em ovos de Páscoa, um dos mais conceituados sites de viagens do mundo divulgou a lista dos principais destinos turísticos internacionais e nacionais. No ranking brasileiro do TripAdvisor, São Paulo ficou em primeiro lugar, desbancando o Rio de Janeiro, que ficou em segundo. Em terceiro lugar, aparece a cidade de Gramado, famosa pela produção de chocolate, que ficou à frente de importantes destinos do Nordeste, como o Salvador, que aparece na quarta posição. O levantamento levou em conta as avaliações e comentários sobre hotéis, restaurantes e atrações turísticas nos últimos 12 meses. Para falar sobre a importância desse resultado, às vésperas do tradicional feriado de Páscoa e com a proximidade da Copa do Mundo, nós conversamos por telefone com o prefeito de Gramado, Nestor de Sô. Claro que recebemos, assim, ao mesmo tempo, um pouco de surpresa, mas com muita alegria, acima de qualquer coisa. Isso vem, assim, a sublinhar esse trabalho profissional que a gente tenta fazer todo dia no turismo aqui na nossa cidade de Gramado. E uma cidade que recebe, aí, em torno de 5 milhões de turistas a ano, né, é uma referência hoje no Brasil inteiro, para o próprio Ministério do Turismo. O Gramado sempre está, assim como um case de sucesso, como exemplo, em uma cidade pequena que deu muito certo nessa questão do turismo. E os nossos eventos aqui, agora estamos aí acompanhando o Choco Festa, que está acontecendo desde a última sexta-feira. E é um evento magnífico, aí, que também tem o Gramado Aleluia, que é um evento lúdico. E a Festa do Chocolate, que faz alegria da criançada, das famílias como um todo, uma festa já tradicional aqui na nossa cidade, que está recebendo, aí, milhares de turistas de todo o Brasil. Hoje mesmo, estávamos aí, nas ruas do centro da cidade, turistas do Brasil inteiro, aí, e a gente dialogando, conversando. Estão maravilhados com a cidade, com a tranquilidade, com uma boa gastronomia, com um comércio muito grande, e assim por diante. Nós, particularmente, que é uma cidade interiorana, com uma logística, talvez, muito distante, aí, dos grandes centros, e que busca um turista europeu, um turista americano, e que tenha dificuldade de buscá-lo, por causa exatamente dessa logística. E a Copa do Mundo, talvez, nos dará isso de presente, né? Porque esse turista americano, esse turista europeu, principalmente, né? Estará vindo para o Brasil, estará vindo para o Rio Grande do Sul. E, com certeza, se ele está vindo aqui para o sul do Brasil, principalmente para Porto Alegre, ele virá a Gramado, com toda certeza. E é isso que estávamos nos soltando, né? Porque como é que vai divulgar uma cidade pequena, com recursos limitados, para a Europa, para os Estados Unidos, enfim. E esse turista estará aqui. Então, com certeza, para a Gramado, para a nossa região, para o Rio Grande do Sul, será uma grande oportunidade. A gente tem que, exatamente, ser de novo profissional, preparado, né, para bem atender esse visitante, para que ele, exatamente, possa voltar e contar lá para os seus familiares, seus amigos, enfim, que conheceu uma região, conheceu cidades maravilhosas aí no sul do Brasil. Bom, parabéns aí para a cidade de Gramado. Assista no próximo bloco. Mutirão de cirurgias plásticas faz reparação de vítimas de câncer de pele em hospitais da capital.